Eu acho que eu tenho que falar entre a morte e a vida, porque está todo mundo morto aqui já. Eu acho que eu tenho que mudar, eu tenho que falar sobre entre a morte e a vida, porque não é brincadeira, não é? Nós ficarmos sentados aqui tentando argumentar sobre a missão integral. Mas o tema tem tudo a ver com o discipulado e eu tentei desenvolver alguma coisa com referências a alguns autores que eu já citei pela manhã. Então, eu gostaria de repetir aqui, porque talvez você não estava. Então, os autores de referência desse texto é o Jorg Boltzmann, Deus Crucificado, que ele tem um texto que fala sobre o discípulo na cruz. Detrich Bonhoeffer, que é o nosso convidado pela manhã, foi o nosso convidado pela manhã, o discípulo. E também nós vamos usar Joaquim Jeremias, Jerusalém, no tempo de Jesus, para que a gente possa entender entre a vida e a morte do discípulo. Eu gostaria de ler com você, Marcos 8, verso 34 e em diante. Diz assim a Bíblia. Todo mundo achou? Amém, irmão? Então, tem gente que já decorou aqui em Goiás a Bíblia, né? Então, a Bíblia diz assim, Marcos 8, 34, diz assim, e chamando a si e a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la é lá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Vamos nos debruçar diante disso nessa noite. Então, o que eu queria dizer nessa noite de entre a morte e a vida, porque você já está morto? É da seguinte forma, que Jesus, ele propõe algo para que a gente possa ser discípulo. E como nós escutamos, ele quer que nós sejamos discípulos dele e não de ninguém. Então, como Jesus quer que nós sejamos discípulos dele, ele propõe algo. E o que já foi dito, não quero repetir, sobre o seguir Jesus, mas eu quero repetir a proposta que Marcos tem, que é de perder a vida. Quem não perder a vida não pode encontrá-la e quem quer ganhar a vida não vai ganhar se não perdê-la. Então, a minha proposta nessa noite é a morte que leva a vida e a vida que gera a morte. Então, é algo que nós precisamos conversar se nós queremos ser discípulos de Jesus. E para conversar nós precisamos perceber algumas coisas em relação ao chamamento dos discípulos. Então, nós temos vários discípulos de vários lugares que Jesus chamou na Galiléia. E o primeiro discípulo lá em Lucas, capítulo 5, que Jesus chama é Pedro e João vem também porque ele quer ser pescador de homens. E uma das coisas interessantes que acontece em Pedro é que ele arrasta o seu barco, as suas redes e deixa tudo. Lucas, ele determina ali no seu texto que ele deixou todas as coisas e seguiu Jesus. E logo em seguida ele encontra um cara chamado Levi que está sentado no imposto, ou então no banco do Império Romano, esperando o pessoal para poder receber os impostos. E aí ele olha para Levi e fala assim, Levi, vamos embora. Chegou a hora, acabou. E lá também em Lucas, ele fala muito claramente, deixa muito claro que Levi deixou tudo e o seguiu. E qual é a diferença desses dois discípulos? Eu gostaria de me deter nesses dois discípulos, porque senão não vai dar tempo. Qual é a diferença que existe? Pedro, ele deixa o barco, as redes, na sua praia, lá no mar da Galiléia. E se nós formos olhar a vida de Pedro, nós vamos perceber que Pedro, ele deixa o barco e a rede, porém, ele tem a esperança de voltar. Todo mundo sabe, todo mundo leu já o Evangelho, que ele volta a pescar, ele volta a ter a rede, ele volta a ter o barco, quando Jesus morre e ressuscita. Tanto é que Jesus aparece e ele vai fazer uma peixaria na praia, junto com Pedro, para que os dois pudessem comer juntos. Então, ali a gente percebe que, apesar do chamamento, ainda existem pessoas que deixam, porém, com uma esperança de voltar. Agora, no caso de Levi, não, no caso de Levi é diferente. Na época de Jesus, e isso Joaquim Jeremias deixa muito claro, é que o Levita foi chamado e ele abandonou o cargo. E por abandonar o cargo de coletor de impostos, e sendo ele judeu, ele perdeu o emprego de funcionário público. E por perder o emprego de funcionalismo público, ele não pode voltar mais. Então, eu queria definir aqui o chamamento de Jesus entre a vida e a morte, um chamamento que Jesus traz os seus discípulos para a instabilidade e para a insegurança. Por quê? Porque ser discípulo de Jesus não é ter segurança e estabilidade. Então, pensando no tema, nós podemos pensar que esses homens saíram da vida para a morte. Porque a pessoa, ela luta, dentro do império romano mesmo, para ter estabilidade. Por isso que os próprios judeus corriam atrás do seu trabalho público. E por isso, Jesus chama, e quando Jesus chama para ser discípulo, para ser discípulo dele, é simplesmente para depender dele. Não existe condições de ser discípulo sem depender dele. Então, eu também percebo aqui no chamamento de Jesus, que além de Jesus chamar para a instabilidade e para a insegurança, os seus discípulos abandonaram tudo por causa dele. Mesmo que Pedro volte, e mesmo que Levi não tem mais possibilidade de voltar, eles abandonaram tudo. Ou seja, se eles abandonaram toda a sua função dentro de uma sociedade, que era de um sistema imperial, e esse sistema imperial tinha uma filosofia que era de vida e domine, Jesus chamou esses discípulos que estavam embutidos dentro de uma cultura do divide e domine, para uma unidade de interdependência, de insegurança, de instabilidade. E uma das coisas que Jesus faz em relação a esses discípulos, simplesmente é, abandona tudo. E me segue. E o que eles estão falando? Estão falando assim, cara, deixa o salário de banqueiro e vem me seguir, cara. Querer falar que é discípulo de Jesus, mas não abandonar nada? Parece que aqui é controvérsia. E uma das coisas que Jesus está chamando, é os discípulos, para uma igualdade econômica e social. Jesus, ele fala para Zaqueu, assim como fala para Levi, Levi, deixa o seu condomínio aí fechado, o seu carrão, vem de tudo, cara. Dá aos pobres e me segue. Jesus sempre tem uma proposta de sair de uma vida segura para uma vida insegura. No discipulado não existe vida segura e nem local correto para poder fazer o discipulado que Jesus quer. Eu não quero ter discípulo, mas eu gostaria muito de ver discípulos de Jesus abandonando tudo como fazia no primeiro século para depender de Deus. Aí você vai falar, não, mas eu vou deixar minha vida para morrer. É isso que Jesus propõe. Se você não deixar a sua vida, você não pode ter vida. Não adianta nada. Então Jesus está propondo aqui que todos os discípulos tenham uma posição social igual e uma economia igual. Então Jesus propõe uma nova sociedade aonde todos podiam comer juntos, aonde todos viveriam juntos, aonde todos estariam juntos todos os dias. E é engraçado a gente falar de discípulo, mas a gente não querer morar com ninguém. Porque a dinâmica que Jesus usa para se fazer discípulo é convivendo. Não existe discipulado sem convivência. Não adianta você querer falar que você tem uma escola de discípulos na sua igreja que se encontra uma vez por semana. Não dá. Porque não se faz discípulo sem conviver. E teve alguém que falou assim, mas você vai morar onde? Jesus falou, vem ver. Aí andaram, andaram, andaram e não encontraram a casa de Jesus. Então, se eles andaram, andaram e não encontraram a casa de Jesus, isso significa que Jesus tinha uma proposta de economia solidária que era muito abaixo do requisito econômico da época de Jerusalém, da Galiléia ou de Israel. Porque nem casa ele teve. E ainda ele fala, olha, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. E aí nós podemos falar que nós estamos melhor do que Jesus. de Trish Bonhoeffer, no seu livro, ele diz da seguinte forma, se o seu discípulo, se o discípulo, ele não quer sofrer, ele está sendo maior do que o seu senhor. E se o sofrimento é sinal de ser igual a Cristo, nós, eu acho que nós estamos vivendo uma vida inversa ao que o Cristo quer, para nós. Nós não abrimos a casa para ninguém, nós não recebemos ninguém em nossa casa, e nós não moramos com nenhum publicano e nenhum zelote junto. Você já colocou um publicano e um zelote junto? O zelote tinha uma ira tremenda de um publicano. porque o publicano era ladrão do seu próprio povo. E para o zelote, o Messias viria com a espada e viria por causa da guerra. Então, ele tinha vontade, sangue no zóio, que nem o pessoal lá da boca fala, de matar o publicano. Você imagina um assassino morando com um ladrão só com Jesus. Se queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos trazer pessoas para dentro do nosso convívio, ao ponto de nós mostrarmos para eles quem o Cristo é. Porque sem isso, nós não vamos poder mostrar quem o Cristo é. não dá. E eu quero falar para você de uma experiência, permita-me falar de uma experiência que nós tivemos, que foi super interessante. Levei minha família toda para uma churrascaria. Foi impressionante. Minha família, 37 pessoas, entre elas prostitutas, bandidos, assassinos e travestis. todos eles entrando na churrascaria. Foi impressionante. E tem um rapaz que eu quero chamar aqui de Vicente, que ele assassinou seis pessoas e morou no Carandiru por 14 anos. E ele achava que ele era meu segurança. Onde eu vou, ele ia atrás e queria ser meu segurança de alguma forma. um cara super dócil, gente boa. Você não acredita, mas é verdade. E aí o gerente viu toda aquela casa, toda aquela família, que parecia a família Adams, só faltou a mãozinha. Entrando, ele veio conversar comigo. E o Vicente do meu lado. ele falou, você trouxe todos esses bandidos para dentro do meu restaurante, você vai andar, blá blá blá. Eu só olhei para ele e falei, olha, só me serve que eu tenho dinheiro, eu vou pagar e eu quero que eles comam num restaurante. Aí ele foi embora, bravo, né? Aí o Vicente olhou para mim e falou, você quer que eu mato ele agora ou depois? agora, por que que ele tem essa expressão, irmãos? Porque ainda não teve a plenitude do Cristo na vida dele. Eu falei, não Vicente, tu é crente agora. Ah, é mesmo, eu sou crente, não posso matar mais ninguém. Então, estar entre a vida e a morte é estar vivendo as aventuras que o Cristo traz para a sua vida. Ao ponto de você se envolver com pessoas que a sociedade não quer. Ao ponto de você se envolver com pessoas que a igreja do Senhor não quer. Porque existe um emburguesamento do cristianismo ao ponto de nós esquecermos da esperança que temos e da cruz que devemos carregar. Então, o emburguesamento faz com que a gente se afaste das pessoas e não se relacionem com elas. Então, uma das funções do discipulado é a convivência, é a vida comunitária que nós lutamos para ter. É uma vida de sair da inércia e da tríade da felicidade que nós vivemos hoje. A tríade da felicidade nada mais é do que trabalho, casa e igreja. Essa é a tríade da felicidade. Eu tenho um trabalho, ganho meu dinheiro, tenho minha família, vou para a igreja, escuto uma boa mensagem, saio, vou trabalhar de novo, volto para casa, vou para a igreja e fico nisso. Então, essa tríade é a inércia da comunidade. Agora, quando nós saímos dessa inércia, é porque a missão nos atingiu e ela não nos atinge uma parte só da nossa vida. E é isso que Jesus veio chamar os seus discípulos para tocar toda a vida desses homens e mulheres. para tocar no bolso, para tocar na alma, para tocar no físico, para tocar na família. Porque Ele quer uma vida completamente comprometida com Ele. Não existe luz se nós não colocarmos todo o nosso ser em cima do velador. Tem gente que fala, nós temos um trabalho na favela assim, um trabalho no carandiru desse jeito, nós temos um trabalho na cadeia, mas o pastor nunca foi. Como Ele é discípulo de Jesus. Jesus só porque terceiriza financia e financia, isso não significa que a igreja está fazendo missão. A igreja só vai fazer missão quando todos estiverem completamente imbuídos no trabalho. Ah, mas eu tenho uma grande posição. E daí? primeiro lugar você é discípulo. Depois você tem uma grande posição na sociedade. E por ser discípulo, eu não posso ter mais do que o outro discípulo. porque Jesus me chamou para ser igual, não para ser diferente. Jesus chamou a gente para ser igual a Ele. E se Ele nos chamou para ser igual a Ele, é porque Ele quer que a gente sofra por quem sofre. Ele quer comer com pessoas que a igreja se determina pecadora e Ele senta junto com eles. Ele quer que seus discípulos sentem com pecadores. Ele quer que seus discípulos curem no caminho o cego. Ele quer que seus discípulos comam na mesa e que ouçam mulheres gritando e falando assim, pelo menos as migalhas da mesa. Ele quer que os seus discípulos viajem pela Samaria e encontrem uma mulher com cinco homens e que um homem não é dele, mas reconheça dentro dela não os erros e as falhas do passado, mas reconheçam a possibilidade e a potencialidade que essa mulher tem de se tornar uma discípula de Jesus. e hoje em dia nós poderíamos falar dos travestis que são procurados até por pastores evangélicos para serem passivos no seu bel prazer. Esses homens precisam de pessoas que imitam Jesus para que eles possam ser imitados também e assim se tornam discípulos de Jesus. É algo que nós precisamos entender. A missão ela não se faz terceirizando, ela se faz se envolvendo completamente com a missão. Eu estou no trabalho, mas esse trabalho aqui é simplesmente algo que não tem muito valor para mim. Porque o que eu quero fazer é atingir os outros que estão aqui. Esse é o trabalho maior. Então eu digo da seguinte forma, que a vida e a morte são conceitos altamente teológicos e nenhuma ciência vai definir o que é vida e o que é morte. Mas a teologia ela vai fazer uma trajetória para mostrar para a gente de onde vem a vida, para que serve a vida e para onde vai a vida. E se nós quisermos definir o que é vida e morte, nós vamos mostrar um absurdo, porque não dá. Então é um assunto altamente teológico e também um problema fundamental para a teologia, que precisa responder esse desdobramento do viver. E a vida do discípulo tem algo que além de teológico ela é pastoral. Por que pastoral e teológico? Porque teológico nós vamos ter que estudar os fatos históricos que nós estamos inseridos para poder dar uma resposta para essa sociedade aonde aonde ela está perdida e o que ela precisa fazer para encontrar o Cristo que nós servimos. Então todos os homens e discípulos de Jesus eles tentaram dar uma resposta conforme o seu tempo e conforme a sua história, porque eles estão inseridos na história. Se nós formos olhar para Jesus Jesus ele quis dar uma resposta os seus apóstolos os seus mártires do primeiro século se levantaram contra um sistema chamado sistema imperial que eles dividiam para dominar. Se nós formos olhar para a idade média nós também vamos perceber essa luta de uma teocracia que na verdade não é teocracia eles colocavam responsabilidade em Deus para dividir e para dominar. Se nós formos olhar para o iluminismo ou para a idade moderna nós vamos olhar que o homem se coloca no centro deixa a religião de lado para simplesmente mostrar que agora o homem é um indivíduo e por ser indivíduo ele pode viver da forma que ele quer e pensar do jeito que ele quer e aí não tem condições de fazer discípulos nem no sistema imperial nem no sistema teocrático nem no sistema moderno porque o homem está no centro mas hoje fazendo uma leitura da história nós também podemos perceber que nós estamos dentro de um sistema e esse sistema é um sistema de comércio global ou seja nós estamos num sistema de lucro centrismo aonde o homem vale não o que ele é mas o que ele tem ou seja e a religião ainda se torna um supermercado aonde Deus é o balconista e a igreja é o seu balcão aonde eu vou receber e querer aquilo que eu desejo então dentro do sistema global do mercado a igreja se torna só mais uma aonde todo mundo vem e quer se satisfazer mas na missão Deus não se torna o balconista ele se torna o protagonista aonde ele manda e os seus discípulos obedecem e uma das coisas que nós precisamos entender é que nós não valemos o que temos porque nós fomos comprados pelo sangue nós fomos pagos por um sangue precioso e valemos muito para trocar o sangue de Jesus por dinheiro não dá a vida monetária não traz estabilidade traz medo a vida de lucro a vida de ricos não traz estabilidade traz medo traz tanto medo que ele se fecha nos muros achando que lá ele vai ter segurança mas se ele não tiver o crachá nem na casa dele ele entra então ele acha que ele está preso ele está livre mas na verdade ele continua preso dentro dos seus prazeres dentro da sua riqueza tentando aglutinar as suas finanças as suas finanças para ter uma vida de bem estar no futuro parece que Jesus falou para uns discípulos sobre esse cara e ele falou da seguinte forma que tinha um homem que ele construiu um celeiro e todos a sua colheita não coube ele teve que construir outro e quando todos os celeiros estavam cheios ele colocou a sua rede entre os coqueiros pegou uma água de coco sentou e falou regala minha alma e aí ele escutou uma vozinha que vinha lá do céu sussurrando louco ainda hoje pedirei a tua alma não existe bem estar se nós não ajudamos o outro não existe bem estar se nós não dividirmos a nossa vida com o outro não existe bem estar se nós não nos dedicarmos ao que Deus quer para a nossa vida discípulo está preocupado com o que o seu senhor quer e não com aquilo que eu quero não tem jeito Jesus chama ricos e pobres para terem a mesma posição social discípulo não tem posição social Jesus destrói com as classes Jesus destrói com também os preconceitos raciais não existe bárbaro citro escravo livre homem mulher todos são iguais em Cristo Jesus porque a sociedade pode implantar qualquer sistema social mas nós como discípulos permanecemos num sistema só somos iguais queremos que o senhor nos sustente queremos que o senhor nos ajude é bom ter dinheiro já tive não foi bom para mim gastei tudo com a minha própria vida e isso não me trouxe vida me trouxe morte mas quando abandonei eu encontrei a vida eu posso falar para você que eu ganhei um bom salário e pude dar de presente para minha mulher carros tudo que ela precisava mas nós só encontramos vida quando nós nos perdemos entre os pobres entre os miseráveis entre as crianças abandonadas entre os travestis que ninguém vê entre as prostitutas que estão se perdendo e a gente não tem coração para elas porque se Deus chamou Ele vai dar vida para nós agora a sua vida financeira está te trazendo vida ou a sua vida financeira está te trazendo morte eu quero propor aqui para você ser discípulo de Jesus e para ser discípulo de Jesus você precisa morrer e para morrer você precisa ter instabilidade você precisa ter insegurança porque aí você vai depender é de Deus e não do seu dinheirinho que o novo testamento fala avisa os ricos que esse é um problema temporal passageiro então nós que somos discípulos eu quero acreditar que você é discípulo de Jesus não queira obter tudo que o mundo dá porque o mundo quer propor uma destruição completa para tua vida comece a se doar não só o seu dinheiro comece a doar a sua vida perca a sua vida daquilo que tem valor e só tem valor a vida do outro para a comunidade procure andar entre aqueles que ninguém quer e você vai ver o quanto Deus vai te usar muitas vezes nós não temos nada mas o que nós temos é suficiente a presença de Deus quantas rodelas de linguiça eu como decidi comer uma rodela de linguiça na hora do almoço e decidi comer um pedaço de frango na hora da janta se somos discípulos todos deveriam de comer igual porque Deus deu o poder para aquele que crer no nome de Jesus se tornar filho e para se tornar filho é porque ele também queria que nós fôssemos iguais não tem filho mais rico e filho mais pobre se eu sou filho eu não posso permitir que as pessoas comam lavagem eu não posso permitir que a humanidade não coma eu não posso permitir que a cidade seja tão diferente economicamente eu não posso permitir que a região que eu more tenha só vida naqueles cubículos fechados eu tenho que permitir que todos tenham acesso a minha vida para que eles possam viver e assim Deus vai dando e distribuindo para aqueles que não tem eu não estou fazendo aqui defesa nenhuma de teologia nenhuma eu simplesmente estou falando que o discípulo ele é chamado para insegurança instabilidade e para ser igual cabe você decidir eu não vou ficar bravo com você vou respeitar a sua posição porém pensa um pouco você é filho existem filhos passando necessidade a responsabilidade é minha porque os outros não estão passando o que eu estou passando então a missão quando ela é integral eu vou dividir com aquele que não tem e vou dividir até que ele tenha a mesma coisa do que eu porque assim eu vou poder viver tranquilamente em Santo André as casas são todas fechadas grade porta chave tetra na minha casa tem uma chave só e eu não sei onde está e quando eu desço para tomar café muitas vezes tem alguém que eu não conheço na mesa aí eu falo para ele assim beleza quem é você cheguei ontem muito prazer como que você fez abri a porta dormi aí na sala falei que bom bem vindo vamos começar uma caminhada de amizade para saber se você conhece Jesus e assim tem sido a vida de pessoas não só a minha de outras que a gente não conhece mas que se doaram perderam a sua vida por causa dos outros Jesus deixa muito claro que ninguém tira a vida dele mas é ele que a dá então foi uma escolha de Deus dar a vida e a escolha de Deus dar a vida faz com que a gente copie ele se ninguém tira a minha vida eu mesmo a dou por que? porque o meu senhor ao qual eu sou discípulo deu a vida e se ele deu a vida por que eu não posso dar a minha para que os outros possam viver assim como o pai me enviou eu envio vocês eu dei a minha vida para que vocês possam dar a sua também é uma decisão a missão é dar a vida não é dar parte da vida não é dar parte das finanças não é dar parte da casa não é dar a pior coisa que tem você comeria o resto da sua comida? não por que? porque Jesus convidou todo mundo para comer então se Jesus convidou todo mundo para comer por que que eu não posso convidar para comer? então alguns não vão aceitar e Jesus falou assim então saem por aí pegando os coxos os os cegos os fedorentos os mendigos traz para dentro vamos fazer uma festa com esses se Jesus fez uma festa com esses por que eu não posso fazer uma festa com eles também? vida de discípulo é a vida que você perde a vida para dar vida para o outro e vida comunitária você só encontra na vida do outro porque não dá para encontrar vida se não tiver o outro você não é sozinho você está no meio de uma humanidade que Jesus quer transformar em uma comunidade e essa humanidade você faz parte e você tem responsabilidade eu não posso permitir que eu ande de carro gigantesco enquanto meu irmão vem de a pé ou de bicicleta na igreja não dá não posso porque eu preciso ajudá-lo a chegar na comunidade que eu quero que seja igual a minha se eu como bisteca todo dia e o meu irmão come ovo eu tenho que trocar um dia com ele eu como ovo e ele come minha bisteca e assim é a vida a vida que gera a morte é a vida egoísta individualista mercadológica humana carnal e diabólica mas a morte que gera a vida é a morte divina que o Espírito Santo vai estar em mim e que vai me motivar a ver pessoas que eu nunca enxerguei para poder ajudá-la e com isso eu quero terminar falando que quando você está imbuído a dar a vida você pode até ter medo mas você vai enfrentar com coragem e é algo que a gente precisa aprender e para terminar eu queria contar uma historinha que já estourou aqui está vermelho e já está falando a tela vista baby nós começamos um trabalho numa favela que não tinha expressão nenhuma cristã e aí as crianças falavam para mim assim tio cuidado com o chumbinho foi bom chumbinho deve ser um cara pequenininho eu sou grande então não tenho medo do chumbinho e aí começou a chegar a criança de tudo quanto é canto e a gente brincava numa lona que era muito legal e aí eu lembrava da minha infância que faz muito tempo mas ensinei essas crianças a pularem amarelinha a pular corda a jogar fubeca que coisa maravilhosa que era estar no meio dessas crianças foi muito gostoso e aí nós levamos o primeiro lanche na favela pão com queijo e presunto ninguém comeu nada mas por que ninguém comeu pão com presunto e queijo até eu queria no outro dia levamos pão com mortadela não sobrou nada falei então eu preciso começar a comer pão com mortadela aí eu estava saindo da favela e encontrei o chumbinho assim de repente estava saindo um negão negão no sentido de de negão mesmo não dá para falar outra coisa agora não dá para corrigir uma coisa que eu já errei mas mano o cara era um armário o cara era um armário ele era maior do que eu e aí ele falou assim quem é você o que você está fazendo aqui eu olhei meio para ele assim falei ele é grande mas não é dois né falei bom eu estou aqui porque eu sei quem eu sou e o que eu estou fazendo eu não sei quem é você porque eu nunca te vi ele falou assim meu nome é chumbinho eu falei pronto é um tanque de guerra não é um chumbinho e aí começou tremer minhas pernas porque eu estava corajoso mas com medo lascada e aí já fiz a besteira mesmo né falei agora vou continuar fazendo besteira falei bom então eu sou o Paulo Capelete o pessoal me chama de macarrão sou pastor aqui e vim aqui para falar para essas crianças que elas não podem ser traficantes que elas não podem usar droga que elas não podem viver a custa do dinheiro dos outros que elas não podem roubar que elas não e por isso eu não quero que elas sejam traficantes nesse bairro então boa tarde para o senhor e estou indo embora aí saí andando e falei pronto agora vou tomar dois pipocos acabou minha vida e aí eu fui andando e fui vendo que ninguém atirou em nada aí eu falei pô cheguei em casa dei um beijo na minha mulher e falei poxa não morri hoje que legal pude encontrar aí voltei na favela por quatro anos esse homem não deixou não permitiu que a gente alugasse nada comprasse nada mas todas as vezes que eu passava ele falava para mim assim pastor essas crianças estão mudando eu falei eu sei e nós vamos ajudá-las a mudar quando eu reuni um grupo de pessoas para tirar crianças da escola municipal para pôr numa escola particular ele veio e me deu um abraço falou eu nunca estudei mas eu estou achando que você vai conseguir eu falei eu sei aí outro dia roubaram o meu computador levaram para a casa dele aí o menino foi lá na casa dele e falou o pastor macarrão roubaram o computador dele está na sua casa ele falou ah é espera aí é esse aqui foi lá bateu nos dois travesseiros que roubaram ele falou assim fala pro pastor perdoar a gente aí fui lá conversei com ele eu quero perdoar você mas você não faça mais isso não bata nos travestis porque eles são meus amigos mas roubaram você cara e daí se roubaram é porque tem necessidade então não faça mais isso não bata mais em ninguém sim senhor então um abraço para você então quando você perde a vida você ganha a vida morra um pouco para você e viverás vamos orar querido Deus eu sei que aqui tem pessoas que lutaram para ter as suas finanças a sua vida estabilizada eu sei que existem pessoas aqui que moram nos seus condomínios fechados mas o senhor é o Deus do desafio é o Deus de fazer com que as pessoas dependam só de ti e nós queremos nessa noite terminar dizendo queremos ser seus discípulos abandonar tudo e esperar pela sua dependência pelo seu suprimento pela sua vida em nossa vida que iremos perder a nossa vida em locais que vale a pena perder que seja entre os sofridos os famintos os sedentos os descamisados os presos e os doentes dessa terra para que a gente possa chegar lá diante do senhor e ouvir a tua voz maravilhosa dizendo vinde benditos do meu pai herdai por herança o reino que vos tenho prometido antes da fundação do mundo amém Deus abençoe aplausos e aí A CIDADE NO BRASIL